Na animação joelhos você vai entender porque comer pode causar sérios problemas e não estamos falando só de saúde. O americano Norman Wheeler era um ladrão gordinho com um saco por hambúrgueres. Ele não dispensava um bom sanduba por nada neste mundo. O problema é que o cara adora comer em todo lugar, até mesmo em serviço. Em 2004 o cara foi roubar um carro, mas antes da ação o cara parou para fazer uma boquinha na cena do crime. Apressado, ele deixou metade de um hambúrguer na mesa, todo babado. Esse foi seu erro. Os policiais pegaram a baba do cara no lanche e fizeram um exame de DNA, que apontou a identidade do gatuno. O ladrão gordinho foi preso e aprendeu. Teve de se contentar com a dieta da prisão que não incluía hambúrgueres.